O Departamento de Cultura aqui do nosso município de Paranatinga e o intuito hoje, nessa entrevista ao vivo aqui, é para a gente falar sobre a lei Aldir Blanc que beneficia o pessoal da cultura. Aqui em Paranatinga a gente também tem algumas pessoas que fazem parte da cultura do município e o Elson agora vai explicar para a gente. Elson, bom dia primeiramente. Conta para a gente, explica um pouquinho o que é essa lei Aldir Blanc e quem ela vai beneficiar aqui em Paranatinga. Bom dia a você Alexandre, a todos que nos assistem e nos acompanham através do Paranatinga News. Em junho o governo federal aprovou a lei 14.017 e nessa lei tinha a destinação de 3 bilhões de reais com previsão para ser promovida ações que pudessem trazer recursos aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Nós sabemos que o pessoal da cultura, em razão da pandemia, foram os primeiros a pararem e foram assim talvez os mais, não sei se poderia usar essa palavra, mas financeiramente foi um dos primeiros grupos que sofreu com os impactos da pandemia. No sentido de reverter essa situação, o governo federal criou essa destinação dos recursos sendo que uma parte desse recurso ficou a cargo de execução dos estados e uma outra parte desse recurso ficou com os municípios. O nosso município, assim como os outros municípios do Brasil, teve essa graça de ser contemplado com uma parte desse recurso que será destinado através de dois editais que já foi divulgado, foi publicado através do site da Prefeitura de Paranatinga, através do site da ANM também, a publicação destinando recursos via inscrição nos editais. A gente teve lá previsto no primeiro edital 16 categorias, sendo que dessas categorias aí está incluído artesanato, dança indígena, música, roda de conversa, contação de história e algumas dessas categorias no primeiro edital foram contempladas com as suas inscrições em número suficiente. No segundo edital foi feito os números de vaga de acordo com as categorias, aquelas vagas que ficaram remanescentes, ou seja, que elas não foram preenchidas no primeiro edital, e elas estão abertas aí para inscrições até quarta-feira. Só para a gente entender, então, quais são os requisitos para a pessoa poder participar, então, dessa licitação, né? Esse edital, né? Perdão. Na verdade, é um processo de edital, né? Nós sabemos que algumas questões da cultura é algo... A cultura em si é algo um tanto quanto... A gente acompanha aí, talvez, algumas pessoas que têm esse trabalho com artesanato... E com a questão da música, né? Então, para a pessoa se inscrever, ela tem que estar dentro dessas situações. Olha, eu faço artesanato na minha casa, eu vivo de artesanato, eu vendo artesanato... Então, essa pessoa pode procurar o Departamento de Cultura, que está na Secretaria Municipal de Educação, aqui na Avenida Mato Grosso, para que a gente possa ter uma conversa também, a questão das inscrições. Existem alguns documentos comprobatórios, né? Que a pessoa deve integrar no momento em que ela for fazer lá as suas inscrições. Tá certo, então, Elcio. Para Natinga, temos aí bastante pessoal da cultura também, né? Então, só para a gente reforçar, aonde que eles devem estar procurando? Se tem algum telefone também para eles entrarem em contato? As informações aí estão disponíveis, né? Através do 3573 1331, que é o telefone lá da Secretaria de Educação. As pessoas que se interessarem devem ir pessoalmente lá na Secretaria de Educação e procurar o Departamento de Cultura, né? Ou eu ou a professora Rosana estamos lá à disposição de vocês. E, assim, aqui em Paranatinga nós temos aí músicos, nós temos contadores de história, nós temos fotógrafos, nós temos editores de vídeo, enfim. Tem vários outros trabalhadores aí com as questões culturais que podem ser atendidas com esse edital, né? E com esse recurso que o Governo Federal aí disponibilizou para aquelas pessoas que foram, de alguma forma, tiveram seus recursos cortados em razão da pandemia. Bacana, né? Então, Welson, obrigado aí pela sua participação, né? Welson, que faz parte do Departamento de Cultura aqui.